Bom dia, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Nós estamos vivendo um tempo especial hoje, o Dia das Mães. Talvez a intenção, quando este dia ele foi colocado com destaque, tenha sido uma intenção puramente comercial, para, de alguma maneira, movimentar o comércio. E aí a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Outro dia eu estava conversando com o Alexandre, da Márcia, e o Ravel, e a gente estava concluindo que tem dia para tudo, todo dia. Todo dia é dia de alguma coisa, todos os dias. Eu tinha uma agenda que ela vinha lá dizendo de o que era aquele dia. E é interessante que havia dias que tinham duas comemorações, porque faltou o dia para poder se valorizar. Inclusive, no dia 23 de novembro, é um feriado, é o Dia da Consciência Negra. Então, se a gente começar a colocar dias de consciências, então a gente vai começar a ter uma nova fase. E é interessante, por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo uma data para eu poder tentar viajar, e eu falei, vou viajar em um feriado, eu coloquei lá, feriados de 2018. E aí tem vários feriados. E aí é interessante que fazemos assim, escolhemos dias para comemorar alguma coisa, e depois tornamos aqueles dias feriado. É interessante o dia do trabalho, onde ninguém trabalha. É fantástico. Mas o Dia das Mães, dada essa prerrogativa de uma importância um pouco corrompida pela razão de ele existir, ele é comemorado, porque a mãe, ela representa a vida. A mãe, ela representa um instrumento de Deus para gerar vida. De alguma forma, a analogia da igreja é comparada com a noiva, com a mãe. A igreja é essa noiva que se desposa com Cristo, que casa com Cristo. A igreja é essa mãe que gera, junto com Cristo, filhos para o reino de Deus. E isso é uma analogia linda, porque a igreja é a que cuida, a igreja é como uma mãe. E todas as características de uma mãe natural, elas podem ser apontadas como características da igreja. Às vezes você tem uma mãe que cozinha bem, às vezes você tem uma mãe que cozinha mal, às vezes você tem uma mãe superprotetora, às vezes você tem uma mãe braba. E aí você vai vendo que existem diversos tipos de mães, diversos tipos de igreja, mas a ideia da maternidade ou de gerar vida é algo que faz parte de um conceito que nasce no coração de Deus. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, eu vou ler contigo do verso 20 ao 23, uma mãe se aproxima de Jesus. E diz assim o texto, Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Qual era o nome da mãe? Não se sabe, mas se sabe o nome do pai, Zebedeu. Com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Responderam, eles. Jesus lhes disse, Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu pai. Amém, queridos? E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que essa mãe, versículo 20, essa mãe se aproximou de Jesus. Então eu posso usar como analogia a ideia de uma igreja que se aproxima de Jesus. Ou usar também o entendimento de que há igrejas que não se aproximam de Jesus. Posso dizer para você que há mães naturais que se aproximam de Jesus. E há mães naturais que não se aproximam de Jesus. Para alguém se aproximar de Jesus, é preciso ter primeiro um entendimento. É preciso ter primeiro uma inclinação para isso. Por que eu me aproximaria de Jesus? Qual a vantagem de eu me aproximar a Jesus? O que eu vou ganhar quando eu me aproximo com Jesus? O que eu quero quando eu me aproximo com Jesus? Ontem eu estava lá em casa com a Drico e, em uma das nossas conversas, gerou uma mensagem que eu coloquei no Zap e mandei para algumas pessoas. Mas ela tinha um endereço certo. Eu mandei para uma pessoa e depois acabei replicando para outras. Mas, por que, quando nós decidimos alguma coisa, ou quando nós escolhemos alguma coisa, nós somos influenciados para tomar aquela decisão? E, então, nessa mensagem que eu enviei ontem, eu dizia, quem é o Senhor das nossas vidas? O Senhor das nossas vidas é aquele que tem, ou aquela que tem a força, a capacidade ou o poder de influenciar aquilo que nós vamos decidir. Ou de mandar, e nós vamos obedecer. Porque ser Senhor é muito prático, é muito concreto, é muito, de alguma forma, tácito. Ser Senhor é ser capaz de dar uma ideia para uma pessoa. Na minha opinião, você deveria tomar essa decisão. Está sendo o Senhor. Ou, eu quero que você faça isso. E, quando alguém é inclinado por essa decisão, ou, quando alguém acaba escolhendo aquilo que foi orientado, significa, aquela pessoa tem um senhorio, aquela pessoa manda, aquele outro manda. E, quando essa mãe se aproximou de Jesus, implícito nessa aproximação, havia ali um entendimento, uma influência, alguma coisa que gerou no coração dessa mãe, o entendimento de que Jesus era o Senhor, e de que Jesus, ele tinha algo bom para lhe entregar, e de que Jesus tinha uma influência boa para lhe passar, e como ela queria o melhor para os seus filhos, e como ela queria aquilo que era também o desejo dos seus filhos, essa mãe, então, se aproxima de Jesus. Porque ela entende que, ao se aproximar de Jesus, ela vai tirar o melhor para a vida dos seus filhos. Essa mulher entendia que Jesus era o Senhor. Essa mulher entendia que Jesus era o poderoso. Tanto que ela fala, quando você chegar no teu reino, eu quero que, quando o Senhor estiver mandando em tudo, quando o Senhor estiver dominando sobre tudo, eu quero que o meu filho seja, fique do teu lado. Eu quero o cargo mais elevado. Eu quero que os meus filhos estejam em mais alta estima. Eu quero que os meus filhos estejam do teu lado lá. Porque eu reconheço que o Senhor manda, que o Senhor tem domínio, que o Senhor é aquele que é soberano. Eu reconheço o Senhorio de Cristo. Então, a primeira palavra que eu quero dizer para você que é mãe, e eu estou falando especificamente as mães, é que, na verdade, só se aproxima de Jesus aquelas mães que reconhecem que Jesus é o Senhor. Porque sabem que dele podem receber, que dele podem, de alguma forma, ganhar algo bom para os seus filhos. Essa semana eu estava conversando e estava me lembrando de uns amigos de infância e estava me lembrando que uma vez a minha mãe gritou da janela ali da rua José e Gino número 107. Eu morava no apartamento 301 e eu era muito tímido, muito tímido. Ainda sou muito tímido, mas, na época, eu era muito mais do que sou hoje. E aí a minha mãe vira da janela e fala, menino, menino, você pode brincar com o meu filho porque meu filho está com vergonha? Você pode chamar ele para brincar? Eu não sei o motivo dessa... Eu não sei porque vocês estão rindo de mim. Será porque eu era gordo? Será que ninguém brincava comigo e eu era tímido? A minha mãe me defendeu. A minha mãe entendeu que aquele menino tinha alguma coisa para me dar que a minha própria mãe não tinha para me dar. e ela falou, menino, ajuda. Eu não tenho, eu não sei como, eu não tenho como, porque tem mãe que acha que é Deus na vida dos seus filhos, acha que resolve tudo, acha que vai ser marido, acha que vai ser mulher, acha que vai ser cozinheira, acha que vai ser colega de brincadeira. Não, mãe. Tem coisa que não dá para você fazer. Por mais espetacular e mais maravilhosa e por mais blam, 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 e aí depois você pergunta para o pastor Lúcio, você vai perguntar porque a oração de pé chega mais rápido. Pergunta para o pastor Lúcio o que significa blam, blam, blam. O que está nesse nível aí de discussão. A mãe cheia de blam, 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 ela não vai conseguir dar para o seu filho tudo o que o seu filho precisa. Não vai. E aí a minha mãe virou para uma criança que tinha algo para dar para o seu filho a quem ela amava, alguma coisa que ela mesma não tinha para dar. então mãe reconheça que você não pode dar para o seu filho as coisas que ele quer. Você vai precisar de ajuda. E quem é que pode te ajudar? Porque se você não reconhece que precisa pedir ajuda para alguém, se você reconhece que você dá conta de tudo, você não vai se aproximar de Jesus. Você não vai ficar perto de Jesus. Você não vai chegar até Jesus. E chegar até Jesus é um risco tremendo. Chegar até Jesus pode até dar medo, porque Jesus pode falar para você coisas que você não quer ouvir. Jesus pode dizer para você notícias que você não quer saber. Jesus pode dizer para você algumas informações que você até sabe, mas que você não quer admitir, porque você quer continuar sendo a mãe blam, blam, blam. Então se eu sou a mãe blam, 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 eu não preciso pedir ajuda. Eu não vou chegar perto de Jesus. E se eu chegar perto de Jesus e ele denunciar que o que eu estou querendo fazer, a maneira que eu estou querendo ajudar ou o que eu estou querendo dar não é o suficiente, ah, eu tenho medo de me aproximar. Imagina, ouvir de Jesus que eu tenho que largar o meu filho? Não. Imagina, ouvir de Jesus que eu tenho que soltar o cabo danal? Não. Imagina, são meus filhos. Eu sou mãe. Não dá. É meu. É meu. Então veja mãe que só se aproxima de Jesus para ouvir o que Jesus tem para falar e o que Jesus tem para falar está na palavra. Às vezes você sabe, mas não sabe muito. Só se aproxima de Jesus a mãe que entende que Jesus é o Senhor. E que entende que Jesus é o Senhor tem algo bom para dar para os seus filhos. Porque qual é a mãe que não quer o bem para os seus filhos? Qual é a mãe que não quer coisa boa para o seu filho? Qual é a mãe que acorda de mãe e fala hoje eu vou fazer uma maldade com o meu filho? Exceto a Drica quando a Giovana era criança. Qual é a mãe que acorda hoje eu vou? É, porque eu estava vendo as fotos esses dias e a Drica estava se lembrando que ela mordia a Giovana que apertava a Giovana que mordia o calcanhar. Até hoje a gente faz algumas coisas. Ontem a gente estava no momento família e fazendo essas maldades e a Giovana falou tá bom, eu sei que vocês me amam, me largam, estão me machucando. Mas qual é a mãe que não quer fazer o melhor para o seu filho? Só que nem sempre o que você entende que é melhor você pode de fato atingir o seu objetivo. Só se aproxima de Jesus a mãe que entende que o seu filho tem algo que ela mesma não pode dar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você mãe é que você precisa reconhecer o teu limite, o teu tamanho. lá no passado na história a gente entende que mulheres eram adoradas como deusas. E a história é impressionante porque a história era cíclica e a mulher era adorada como deusa. A mulher era respeitada, a mulher era idolatrada, se oferecia para a mulher oferendas, se fazia votos para as mulheres. E quando descobriram que não era bem isso, aí saiu e aí desempoderaram totalmente as mulheres. E a história é muito engraçada porque aí foi sendo feita uma desconstrução do poder da mulher. Mas como a história dá voltas agora, está voltando para as mulheres o poder de novo, o empoderamento, aí tem Mulher Maravilha e os filmes de mocinhos já agora são filmes de senhoras, não são mocinhas, são senhoras. E aí você vai vendo que a história vai dando volta, mas será que a mulher tem todo o poder? Claro que não, nem o homem, somos iguais. A história que quer eleger heróis, ela acaba confundindo a cabeça de muitas mulheres que acham que não precisam se aproximar de Jesus para cuidar dos seus filhos, querem dar o melhor para os seus filhos, mas não reconhecem que o que os seus filhos precisam é da mesma coisa que Deus fez com o homem quando o criou. Deus criou o homem, fez Adão, fez Eva, filhos amados, filhos benditos, filhos preciosos, falou, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá legal? E Deus fez o quê? Eu não sei para onde ele foi, mas eu sei que ele se ausentou, porque a Bíblia fala que ele vinha ter com o homem na viração do dia, até que teve um dia que o homem fez o que Deus não queria e Deus procurou. Cadê você, meu filho? Cadê você? Se procurou é porque não estava junto. Então, em algum momento, a mulher vai precisar entender que os filhos precisam de alguma coisa que ela não tem e ela vai precisar se aproximar de Jesus para confiar, para entregar, para confiar ao Senhor aquilo que ela não pode dar, para falar, Senhor, eu não tenho o domínio, tu tens, Senhor, eu não tenho a força, tu tens, Senhor, eu não tenho condições, tu tens as condições e como é bom quando uma mulher consegue sair do seu domínio e entregar o domínio às mãos do Senhor e consegue confiar no Senhor a vida dos seus filhos, consegue confiar ao Senhor aquilo que ele mesmo lhe entregou, porque o que eu recebi do Senhor, eu também lhe entreguei. então, a primeira palavra que eu quero dar para as mães é que a mãe que se aproxima de Jesus é a mãe que confia que Jesus vai fazer pelos seus filhos melhor do que elas mesmas. A segunda palavra é que a mãe se aproxima com Jesus, mas ela, de alguma forma, ela não vai sozinha. Quando ela se aproxima de Jesus e quando ela reconhece que Jesus é o Senhor, ela leva junto com ela os seus filhos. Porque, na verdade, os filhos não fazem o que a gente diz para eles fazerem. Os filhos fazem o que eles nos vêm fazendo. Essa é uma palavra que eu repito há tanto, tanto, tanto tempo na igreja. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava dirigindo o carro a Giovana pequenininha no banco de trás, naquela cadeirinha e eu dirigindo um táxi me fechou e eu olhei para o táxi fulminante, mas não falei palavra, falei, vou me controlar, não vou xingar, não é legal, o pastor não xinga, então vou ficar quietinho aqui, mas olhei para ele assim, tipo matando ele. Daqui a pouco, eu vejo a Giovana batendo no vidro. Eu ri e depois eu chorei, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque o meu filho, a minha filha, no caso, não faz o que eu digo para ela fazer, ela faz o que ela, minha filha, ou ele, ou meu filho, vem eu fazendo. Daí a profetisa Elis Regina dizer, a minha dor é perceber que apesar de eu ter feito tanta coisa louca, diferente, eu sou a mesma pessoa e faço exatamente o que eu vi meus pais fazendo. O mundo reconhece isso e parece que existe um embotamento espiritual que nos impede de descobrir que se uma mãe se aproxima de Jesus, os seus filhos vão se aproximar de Jesus. Se uma mãe, ela busca o Senhorio de Cristo, os seus filhos vão buscar o Senhorio de Cristo. Mas parece que existem algumas mães que estão mais preocupadas em ser senhoras, amas, donas e não entendem o Senhorio de Cristo sobre as suas vidas. O seu filho, a sua filha vai ver isso. E se você, mãe, não for serva de Jesus, o seu filho e a sua filha vão ver isso e aí vai acontecer uma tragédia. Quantos de vocês conhecem alguém? Aquela família que durante anos foi da igreja direitinho. Aquela família típica que todo mundo acha que é um modelo da família. Aquela família típica, gente que vai para a igreja, leva a Bíblia e cria os filhos na igreja e daqui a pouco os filhos crescem. E os filhos crescem. E conforme vai o tempo passando, os filhos vão tomando um rumo e desaparecem. Igreja, estou fora. Eu conheço uma penca, uns 400, por vários motivos. Inúmeros motivos. Mas especificamente eu quero abordar aqui a ideia de uma liderança por exemplo. Por quê? Imagina, imagina que eu sendo pastor e a Giovana vê em mim uma vida que não condiz com aquilo que eu prego. Você acha que ela vai querer ser da igreja? Ela, jovem, daqui a pouco a ideia da sexualidade que é tão intensa na juventude de hoje, a ideia de ganhar dinheiro, de ganhar o mundo que é tão intensa no mundo de hoje, a ideia da liberdade de usar drogas, de viajar, de fugir, que é tão intensa no mundo de hoje. Todos esses vetores, todas essas forças influenciando a vida de uma pessoa que agora acha que é dona do próprio nariz, se ela não enxergar coerência, senhorio, se ela não tiver referência, o que ela vai fazer da vida dela? Ela vai fazer aquilo que ela viu no passado. Quando Jesus, ele morreu, os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos, cada um voltou para a sua casa. Pedro voltou para a pescaria. Mas lembra, Jesus já chamado Pedro, segue-me e eu te farei pescadores de homens. Você está aí desperdiçando a sua vida? Tem muito mais, coisa mais importante para você pescar. Você está pescando peixe? Não, não, você vai pescar homens. Está legal, Jesus. Aí Jesus viveu durante três anos com eles, fez milagres, foi legal, mas Jesus morreu? Qual a referência que eu tenho? Eu volto para a referência que eu tenho. Por isso, quando Jesus, ele, interroga a Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro, eu sou a tua referência? Pedro, você vai voltar para aquela vida que você tinha antes? Pedro, quem é o teu Senhor? Então veja que uma mãe que apresenta a Jesus o Senhor, os seus filhos vão seguir e é horroroso porque para uma mãe apresentar a Jesus como Senhor, ela vai ter que soltar o cabo do anal e aí se cumpre aquela palavra, se o grão de trigo cair em terra, ficar vivo, fica só, mas se morrer produz frutos. Aí entra aquela palavra do filho pródigo que não foi atrás do filho, deixou o filho ir, mas ficou em casa, sendo referência e quando o filho perdeu tudo, ele voltou para onde? Para a referência que ele tinha. Mãe que é referência, se aproxima de Jesus e fatalmente vai levar os seus filhos juntos. A terceira palavra que eu quero dizer para você é que ela se aproxima e ela se aproxima com seus filhos, mas ela se aproxima por causa dos seus filhos. A Bíblia fala qual é o pai, qual é a mãe que seu filho pedindo pão lhe dará uma pedra ou pedindo um peixe lhe dará uma cobra. Não, nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então é natural que uma mãe, que um pai queira dar uma coisa boa para o seu filho. Uma coisa boa, eu quero dar uma coisa boa para o meu filho. Eu não quero dar uma coisa ruim, eu quero dar uma coisa boa para o meu filho. Então veja, se você mãe não se aproxima de Jesus por tua causa, se aproxima de Jesus por causa dos seus filhos. Porque essa mulher, nem o nome dela está na Bíblia, mas ela se aproximou de Jesus com seus filhos e por causa dos seus filhos. E ela falou, os meus filhos estão precisando de ajuda, os meus filhos estão precisando de uma mudança de vida, os meus filhos estão precisando do Senhor. E ela se aproximou por causa dos seus filhos. Eu sempre lembro de um filme do 007 que ele está naquelas cenas da tortura. Todo mundo sabe que no filme do 007 tem uma hora que ele vai ser torturado. E aparece aquele cara forte, bonitão, machão assim, todo espetacular, sem camisa, já com sangue suado, aquela coisa assim. E aí vem o sequestrador ou o torturador, bate nele, ele resiste, bate nele, ele resiste, mas de repente entra a namorada do bonde, a bonde girl. e quando ele vê agora a pessoa que ele ama na iminência de sofrer, ele fica desesperado, ele diz, não, eu cedo, não faça mal a quem eu amo, eu cedo. Qual é a moral da história por trás dessa historinha? A moral da história é que às vezes nós não somos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas quando toca na vida de alguém que a gente ama, aí eu faço qualquer coisa. Bem, eu não quero nem saber o motivo pelo qual você está se aproximando de Jesus. Se você está se esquecendo de você mesmo ou se você está vindo por causa dos seus filhos, mas se você está vindo por causa dos seus filhos, bem-vindo, bem-vinda. Porque Jesus usa a estratégia de todo jeito para atrair você, para chamar você, para aproximar você dele. Jesus quer você, mãe. É interessante que essa mãe se aproxima de Jesus por causa dos seus filhos. E ela, a primeira coisa que ela faz quando se aproxima de Jesus, porque o reconhece como Senhor, porque ela quer o melhor para os seus filhos, porque ela sabe que ela não tem para dar para os seus filhos aquilo que os seus filhos precisam, por causa do seu exemplo, os seus filhos estão com ela, ela se aproxima diante de Jesus e se prostra. A prostração, e aí foi uma discussão teológica aqui quando o pastor Lúcio falou, na oração de pé se ouve mais alto. Teve gente que falou, não é de pé não, é de joelho. Eu não falei, quem foi? É de joelho. Aí eu falei, tá bom. porque veja, prostrar-se, quebrar, aliás, dizem que nós somos homo sapiens, é sapiens, sapiens, né? Porque nós ficamos na posição, é, antes eram homens eretos, evoluímos, agora, e aí eu já vi até um negocinho que estamos voltando, né? Por causa do celular a gente está voltando, né? Tem até uma doença aqui no pescoço dessa coisa de ficar o tempo todo assim. Eu não sou referência nesse ponto, irmãos, me perdoem. Mas entenda que o fato de nós ficarmos de pé nos dá domínio. Se você assistir qualquer filme de documentário de animal, quando o animal está em perigo, ele se coloca na ponta dos pés, se abre todo, se é uma ave, se é um animal, abre a boca, faz um barulho, porque o seu tamanho mostra o seu poder e espanta o oponente, espanta o inimigo. Quando, quando os seres humanos, eu não sei você, mulher, mas nós, homens, quando a gente vai brigar, a gente dá uma inclinadinha, que o quê? Olha o pé, o pé faz assim, né? Você vai brigar, você não faz assim para brigar. Quando você vai brigar, você faz o quê? Você cresce. por isso que se prostrar é tão poderoso, porque quando eu estou prostrado, eu não estou crescendo, eu estou me diminuindo. Eu estou dizendo, eu sou fraco, eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu não resolvo, eu estou prostrado. Quando essa mulher se prostra diante de Jesus, o seu corpo natural, o seu gesto físico, aponta para o domínio que o Senhor tem sobre a vida dela. E quando o Senhor tem domínio sobre a nossa vida, as coisas que nós buscamos dele, as respostas que nós esperamos dele são liberadas. Então, mãe, o tema dessa palavra da manhã de hoje é é liberando o que você conquista, é entregando o que você ganha, é cedendo o que você será honrada, é confiando no Senhor que você será preservada. Por quê? Porque é bíblico, porque o Senhor promete. E se você confiar nele e fizer a orientação ou a influência que Ele te der, as coisas vão dar certo na sua vida. Quais são os medos de uma mãe? Qual é o pior, a pior tragédia que uma mãe pode ter na vida? Ficar sozinha, ser esquecida. É interessante, minha mãe tem 86 anos, 86, eu ainda a tenho, graças a Deus, e o que eu posso fazer por ela, eu faço, mas ela nunca me prendeu, ela nunca me segurou, ela nunca me reteve, mas ela sempre me teve, em totalidade. A mesma coisa é um casamento, imagina se a minha esposa me vigia 24 horas por dia com ciúmes de mim, ela tem ciúmes de mim, ela vira um furacão, imagina, quem é que aguenta uma pessoa te controlando o tempo todo? Você aguenta? Ah, então vamos para o chefe, e aí, fez o que eu te falei para fazer? Acabou? Está fazendo? Eu vou ficar aqui esperando então, está demorando, faz assim, não dá uma agonia, quem é que aguenta ser vigiado o tempo todo? Quem é que imagina um Deus que olha para nós e te vigia e faz aquela coisa de franzir assim a sobrancelha e já te olha tomando conta para ver se tu vai acertar, para ver se tu vai fazer a coisa certa? Que Deus é esse? Não! O Senhor te dá a liberdade, por isso que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então entenda que uma mãe que se prostra é uma mãe que reconhece, e aí, o que ela faz? Passa para o versículo 21 por favor, ela então, ela intercede pelos seus filhos, o que você quer? Mãe! Jesus perguntou para a mãe, o que você quer? Mãe! E aí a mãe fala o que ela quer, e nesse ponto, a mãe expõe o seu coração, a mãe ela fala para Jesus, o desejo dela, o melhor que ela quer para os filhos dela, o sonho que ela tem para os filhos dela, os anseios do coração dela, nessa hora, Jesus está dizendo, eu ouço as mães, eu ouço a oração das mães que intercedem pelos seus filhos, eu estou atento para ouvir, o que você quer? porque quem confia será abençoado e o Senhor vai guardar, quem confia será respondido pelo Senhor, quem confia vai ter a atenção do mestre, então entenda, eu tenho falado isto algumas vezes, que nós somos ouvidos por Deus, não porque damos ataque, não porque choramos, não porque nos revoltamos contra Ele, não porque nós gritamos, não porque fazemos orações bonitas, porquê que o Senhor nos ouve? o Senhor nos ouve por causa do nome de Jesus, o Senhor nos ouve por causa do sumo sacerdote, aquele perfeito que entregou o seu sangue na cruz do Calvário e que nos deu livre acesso ao Pai, então quando a mãe vai ao Senhor, o Senhor a ouve, e essa mulher ouviu, o que você quer? e ela pode dizer, olha, os meus medos são esses, as minhas preocupações são essas, os meus temores são esses, a minha dificuldade é essa, o que eu quero para os meus filhos eu não consigo dar, é isso aqui, você é mais importante, você é mais poderoso, você é mais forte, você tem para dar o que eu não tenho para dar, eu não consigo, então, ah, declara que no teu reino, porque tu é o rei, tu és o rei, declara que no teu reino, já que és tu que manda, já que tu és o Senhor, declara que no teu reino, e ela vai reconhecendo o tempo todo o Senhorio de Cristo, e ela expõe o que ela quer, agora o curioso é o verso 22, disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que eu estou pedindo, podem vocês beber o cálice que eu vou beber? podemos, responderam eles, quem respondeu que podemos, a mãe ou os filhos? Os filhos, a mãe não ia beber cálice, a mãe não ia sentar no trono, quem queria sentar no trono eram os filhos, então, é mais ou menos o seguinte, um teatrinho aqui, Jesus vira para a mãe e fala, o que você quer? Aí a mãe fala, eu quero que os meus filhos se sentem no trono, aí Jesus fala para os filhos depois, tira o olhar, vocês vão poder beber o cálice? E aí eles respondem, ou seja, havia uma unidade entre a mãe e os filhos, havia um mesmo pensamento entre a mãe e os filhos, o que os filhos queriam, a mãe queria, o que a mãe queria, os filhos queriam, e ambos se uniram e se prostraram diante do Senhor para aclamar ao Senhor aquilo que eles queriam, o problema não está no que você quer, o problema está em como você faz para conquistar o sonho. Então veja, por que que há entre nós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem ou que já morreram na fé? Porque a Bíblia é radical, eu não sou radical, mas a Bíblia é, eu sou flexível, mas a Bíblia não, a Bíblia fala, seja o vosso sim e o vosso não, e o que disso passar vem do maligno, eu não dou conta de ficar no intermediário, eu não dou conta de dizer não é bem assim, eu não dou conta de dizer eu não consigo, eu não dou conta, ou é ou não é, e aí eu vou determinando se Jesus é o Senhor da minha vida ou não, e à medida que Jesus se torna o Senhor da minha vida, os frutos do reino vão sendo liberados para mim, mas enquanto eu não tenho Jesus como Senhor, os frutos do reino de Deus não serão liberados para mim, ah, e sabe o que que Satanás faz? Sabe qual é a malandragem do capeta, do Satanás, do bandido, do miserável, do capiroto, inimigo da tua alma? Ele te dá coisas que você entende como se fossem frutos, para confundir você, aí ele te dá as coisas que o teu coração anseia, e aí agora você já não sabe mais, bom, se Jesus me dá isso, mas eu já tenho do meu jeito, e aí pode conscientemente ou inconscientemente você acaba raciocinando, para que que eu preciso do Senhor? Por isso que Paulo fala, ah, eu me glorio nas minhas tribulações. Uma vida sem problema é uma vida perigosa. Não sei se ainda prevalece, mas o lugar onde tem maior índice de suicídios do mundo é um dos lugares que tem o IDH, ou o Índice de Desenvolvimento Humano, mais elevado na face da Terra, a Suécia. Por quê? Porque os nossos problemas são uma bênção nas nossas vidas. Os nossos problemas são desafios não conquistados. Os nossos problemas, eles são uma ferramenta para que nós possamos depender de Deus. Paulo diz isso, a tribulação, ela produz alguma coisa. A tribulação produz perseverança, a perseverança, a esperança, a paciência, ah, então isso é bom. Há problemas, mães, que não são problemas para destruição, são problemas para manutenção do senso de senhorio de Cristo na sua vida e você vai precisar se render a ele. Há uma canção que nós usamos aqui na igreja que é aquela, eu me rendo, eu me rendo, porque o nível de rendição que eu tenho ao senhorio de Cristo vai determinar o nível de liberação daquilo que do reino dos céus virá sobre a minha vida. Por isso que aquilo que eu travo na terra vai ser travado lá no céu, mas o que eu libero na terra será liberado nos céus. Se eu quero a liberação dos céus sobre a minha vida, se eu tenho Jesus como meu amigo, eu vou fazer o que ele manda. Vós sois os meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E aí você tem a igreja, a igreja não está aqui para te ofender, a palavra não está aqui para te machucar, a palavra não está aqui para dizer que você está errado em pecar, todo mundo sabe que nós somos pecadores, falei disso no domingo passado, a palavra está aqui para desafiar você a entregar o senhorio da sua vida a Cristo como melhor opção. Há quem diga, e eu essa semana assisti um vídeo de um grande pastor famoso, eu não vou citar o nome dele, mas há quem diga que essa coisa é de virar para o seu irmão e falar, eu te amo, meu irmão, e dá um abraço, é hipocrisia de uma, qual a expressão que ele usa? De um chavão, não, de um jargão, jargão, cristão. Você vira, ele é falso, e esse pastor famoso que escreveu livros e que está com milhões de seguidores fala, isso é falso. Então, de alguma maneira, ele acha que virar-se para uma pessoa e dizer para ela, eu te amo, é falso. sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que a fé vem pelo ouvir. Há coisas que nascem no meu coração e eu expresso pela boca, mas a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio, Então, se eu quero encher meu coração, eu preciso falar, queridos. Então, quando eu declaro, eu estou gerando isso, quando eu declaro, eu estou criando isso dentro de mim, quando eu declaro, eu estou tornando aquilo que não existia em algo que passa a existir. Por isso eu digo, eu te amo. Se eu não amar, eu não estou sendo uma pessoa que está mentindo, eu estou sendo uma pessoa que está, pela fé, gerando aquilo que o meu coração tem que estar cheio dentro dele. É o que essa mãe fez, essa mãe vai até Jesus e ela fala, o meu filho quer, ele quer, eu não tenho, mas ele quer. Ela gera no coração de Jesus um incômodo em Jesus para ele responder. E Jesus fala, não, não, vocês podem? Vocês não podem não, vocês podem? E quando Jesus responde, ele responde a mulher, mas ele responde também para os filhos com essa pergunta, vocês podem? E eles respondem, podemos. Ou seja, através do senhorio de Cristo na vida dessa mãe, que faz com que ela seja exemplo para os filhos que vão até o Senhor com ela e que faz com que ela agora interceda por eles porque tem unidade. Essa mãe agora vira para Jesus, fala com ele e Jesus responde aos filhos por causa da oração da mãe e quando Jesus responde para os filhos, ah, Jesus fala, vocês não podem, podem? Vocês entendem a dimensão desse diálogo? E eles falam, eles falam, podemos. E será que eles podiam mesmo? Mas eles falaram, podemos. Quando eles falaram, podemos, eles liberaram uma coisa no coração deles que eles não podiam, mas eles falaram. Se eles não tivessem falado, eles iam continuar com aquele sentimento de impossibilidade, de não posso. Mas Jesus fala, vocês podem? Vocês não podem beber do cálice que eu vou beber? Podem? E eles falam, podemos. Mas eles não podiam. Então, diante de Jesus, nós estamos declarando coisas que nós não conseguimos fazer. E Jesus nos ouve, então ele fala, então está legal, então vocês vão beber do cálice que eu lhes der. E aqui, eu já preguei no passado, Jesus fala que ele vai tomar um cálice, é o cálice da morte. Mas os seus discípulos, os filhos de Zebedeu, iriam tomar o cálice que Jesus lhes estaria dando, que é o cálice da vida. O símbolo é o mesmo cálice, mas o conteúdo é outro diferente. O que Jesus bebeu era um, e o que deu de beber aos seus discípulos era outro. Às vezes, a gente chega para Jesus pedindo uma coisa, e Jesus nos dá outra coisa totalmente diferente, mas que nos satisfaz plenamente. Mas se você não se posicionar, se você não gerar isso no seu coração, se você não virar para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, mas eu não sinto, mas fala. Porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Agora, como é que o coração enche? O coração enche por aquilo que eu declaro, porque a boca diz do que está cheio do coração e a fé vem pelo ouvir. Quando eu falo, eu ouço, eu dou ordem ao mundo espiritual, dou ordem à minha própria mente. Davi fala isso porque está abatido a minha alma, espera em Deus. Para que Davi fica falando com ele mesmo? Ele é maluco? Eu já contei aqui fazendo exercício aqui pela região da Tijuca. Era ali pela região da Loja Americana, agora está pela região da Delgado de Carvalho, por ali, naquela região ali. Eu não sei se vocês sabem quem é, mas está entre nós hoje. E essa pessoa agora não só fala, mas ela discute com ela mesma, já é um estágio avançado. Mas qual o problema se você fala com você mesmo, se você discute com você mesmo, se você conversa com você mesmo? Qualquer livro americano que você lê, que vai te ensinar qualquer coisa, um livro de um autor americano, ele vai dizer para você escreva, escreva o que você quer fazer, escreva o que você concluiu, escreva quais são os seus objetivos, escreva. Por quê? Porque quando nós falamos conosco mesmos, não sei se isso está certo, mas quando eu falo comigo, quando eu converso comigo, aquilo produz um efeito diferente. E quando eu escrevo eu estou conversando comigo, eu estou me expondo. E Jesus fala, vocês podem, podemos, mas eles não podiam, mas eles falaram, podemos, e o verso 23, então, qual foi a resposta? Então, está bom, certamente vocês beberão. Então, quando você fala para o seu irmão, eu te amo, você está gerando no coração dele aquilo que você não tem. E daqui a pouco, isso acontece. Então, veja, uma vez eu estava aprendendo sobre cura, sobre cura espiritual. sabe por que muitas pessoas na igreja não são curadas pelo poder do milagre do Espírito Santo? Vergonha de quem ora. Porque a gente não quer orar, porque a gente tem medo de orar, e depois ela não vai ser curada, e aí você, como é que você vai ficar, né? Você falou, esteja curada em nome de Jesus. E aí você, a pessoa não cura, aí você fala assim, a pessoa vai acabar desacreditando em mim, e vai acabar desacreditando em Jesus, porque ela não foi curada. Mas você se esquece que quando você ora dessa maneira, você está chamando à existência as coisas que não existem. E por falta da sua ousadia de fé, ou para defender a sua honra, ou para tentar defender a honra de Jesus, que é um absurdo, mas tem crente que é assim, você acaba não orando, não falando, e não gerando aquilo que poderia ser o milagre de Deus. Então, se você quer que as curas espirituais milagrosas aconteçam, e comece a orar por todo mundo, se você quer que as coisas, elas sejam liberadas, comece a chegar diante de Jesus, e comece a pedir, às vezes você vai ouvir ou não, não, não vou dar o que vocês querem. Eles não tinham nada, queridos, eles não tinham nada, agora eles ganharam um cálice. Eles não tinham nada, agora tem alguma coisa, tem o que eles queriam? Não, porque o lugar, a direita e a esquerda, não concede a mim, concede a meu pai, eu não vou te dar o que você pediu, mas toma alguma coisa. Aí eu te pergunto, é melhor você continuar sem nada e sem falar, ou é melhor você começar a falar e ganhar alguma coisa de Jesus? o que você quer para a sua vida, mãe? Me parece que nas vendas, quando eu fiz um dos cursos de técnico de venda, uma das coisas que me ensinaram era essa, você oferece para 100, você vai receber 99 nãos e um talvez, trabalhe nesses talvez, que talvez um deles diga sim, e aí tem aquele jargão, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim, então ore pela cura, diga que você ama, vá até Jesus, e ainda que sejam pedidos mais mirabolantes, Senhor, eu estou aqui pai, com meus 79 anos, Senhor, eu quero, Senhor Deus, eu quero competir com o James, com o Cusambolt, eu quero ganhar os 100 metros rasos, aí Jesus vai falar, meu filho, meu filho, não tem como ser menos não, mas faz o seguinte, compete com o Jorge que você ganha, sabe meus amados, mães presentes, eu quero dizer para você, que às vezes a gente não ganha alguma coisa de Deus, porque a gente não se satisfaz com aquilo que o nosso Senhor tem para nos dar, e às vezes o que o Senhor tem para nos dar, não é exatamente o que nós nos pedimos, mas é alguma coisa, e enquanto eu não estou satisfeito com aquilo que o meu Senhor tem para me dar, eu nem peço, eu esfrio na fé, vou levando a minha vida, e vou dando conta de que eu resolvo, essa palavra serve para a igreja, porque como uma grande mãe, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e se a igreja para de pedir por conversões, porque as conversões não estão vindo na quantidade que deveriam vir, as conversões nunca virão, se a igreja para de pedir pelo avivamento, porque o avivamento ele já aconteceu, ou o que que é isso, o avivamento nunca virá, se a igreja para de pedir por saúde, por cura, por prosperidade, por de alguma forma milagres do Senhor, isso nunca vai acontecer, a nossa missão é pedir, é clamar, é nos aproximarmos de Jesus, é levarmos filhos conosco, é nos prostrar diante de Jesus, e pedir aquilo que nós queremos para Jesus, podem ser pedidos absurdos, podem ser coisas impossíveis, mas ainda assim, o Senhor te ouve, Ele te recebe, e Ele vai liberar a resposta na medida adequada, o texto depois continua, não precisa ler, mas os outros discípulos, aqui, grifo meu, invejosos, ficaram com raivinha dos filhos de Zebedeu, porque a mãe deles não foi até Jesus, porque a mãe deles não pediu, e ficaram de invejinha, é, é, se Ele tem, eu também quero ter, se Ele pode, eu também quero, mãe, 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 vai lá, pede para Jesus, então, mães que tem iniciativa para pedir coisas absurdas, ganham respostas impressionantes, mães que tem coragem de fazer coisas que outras mães não fazem, conquistam para os seus filhos o que outros filhos de outras mães não vão receber, mas a mãe não é a fonte, a fonte é Jesus, é Jesus que é a fonte das nossas vidas, por isso a mãe descansa no Senhor, qual é o seu medo, mãe, qual é a sua preocupação, mãe, que seu filho vire um bandido, vire um drogado, vire um viciado, que seu filho te abandone, que seu filho case errado, que seu filho ele não case, que seu filho vai trabalhar num emprego que não é bom, que o seu filho fique desempregado, qual o seu me descansa, mãe, porque quando o Senhor criou o seu filho, ele não criou o seu filho para você, ele criou o seu filho para ele, para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, então antes de ser seu filho, mãe, é filho de Deus, é filha de Deus, eu quero partir para a conclusão quando eu estava ninando a Giovanna pequenininha de meses, bebê, menos de um ano, e eu orava por ela, já contei isso, que Senhor, ela seja uma enfermeira, uma médica, que ela seja funcionária pública, que ela seja rica, no final das contas, aí Jesus apareceu para mim em uma voz e falou, e se eu quiser que ela seja missionária, e se eu quiser que ela não, eu fiquei apavorado e naquela hora eu precisei descobrir se eu ia confiar o futuro da minha filha a Jesus ou se eu ia querer influenciar qual é o futuro dela, porque quem tem o futuro dos nossos filhos nas mãos? Você? Porque quem sabe que Jesus tem o futuro nas mãos, entrega e confia, e não vai ficar escolhendo a pessoa, o trabalho, a profissão, o lugar, não, não vai ficar escolhendo, vai deixar com que o próprio filho escolha. Eu estava conversando com quem? Com o Igor, com o Igor, a respeito de algumas experiências que a gente tem e que a gente acaba tendo que pagar o preço pela experiência. Experiência custa, às vezes custa dinheiro, às vezes custa tempo, às vezes custa esforço. É irritante, mas tem algumas coisas na nossa cozinha que são chamadas eletrodomésticos e eles são extremamente irritantes, porque quem não sabe que existe um determinado eletrodoméstico vai fazer o mesmo trabalho na cozinha e vai demorar o triplo do tempo, até que descobre que existe um negocinho que pica o alho e aquela coisa que você ficava escorregava, sujava a mão, cortava o dedo, acabou, você pega o alho e joga lá perto do botão, pronto, joga na panela, está feito. É assim que Jesus faz. Quando a gente não sabe do poder que ele tem para fazer as coisas que a gente quer que ele faça, a gente vai ficando do nosso jeito e vai tendo o dobro do trabalho. e a gente acha que está fazendo o nosso melhor, mas é o dobro do trabalho. Cansa porque a gente não procura o poder de alguém que tem um poder muito maior, que está ao nosso alcance. Então o futuro, eu não sei qual é, mas a Bíblia fala que o Senhor, ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. então eu prefiro confiar no Senhorio de Cristo a sofrer e a começar a dizer o que o meu filho pode, o que ele não pode, o que ele tem que ser, o que ele não tem que ser. Eu ensino a criança no caminho que deve andar e quando crescer e cada um tem seu tempo de crescimento. Se desviar, agora não é mais comigo, fiz o meu papel. É impressionante como a gente está vivendo um tempo de domínio, de posse. Pastores que entendem, se entendem como dominadores, acabam suicidando. Porque você está na igreja, você quer a igreja cheia, você quer as pessoas abençoadas, você quer as pessoas com resposta nas suas orações e você começa a entender que você é a solução e quando a coisa não vem, você faz o quê? Surta, se sente um inútil, se sente uma pessoa que não serve para nada. Mas o Senhor nunca exigiu isso de nenhum pastor, por isso entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que eu quero? Ah, o mais? As outras coisas? Eu só tenho que entregar o caminho ao Senhor, o resto eu não preciso fazer, eu já entreguei, ele fará. então assim como um pastor, mãe, entrega o teu filho, a tua filha ao Senhor, confia nele. E o mais? As outras coisas enormes, ele fará. Porque às vezes a gente quer para o nosso filho o que o nosso filho não quer para a vida dele. E a gente impõe um sofrimento, Deus não faz isso com os seus filhos. Deus não faz isso com você. Ele fala, vinde a mim e eu vos darei alívio. Então, a minha palavra para você, mãe, descansa no Senhor. Você não vai dar conta, você não consegue, por muito esforço você consegue dar conta da sua vida. Quem dirá dar conta da vida dos outros, dos seus filhos, a quem você ama? Você pode tentar ser o melhor que você puder, mãe, mas tem coisas que você não dá conta. Você precisa do Senhor. E se o Senhor for o Senhor, Ele te influenciar, Ele disser para você, você ouvir sem medo e acreditar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Descansa. Não é ser relapsa, não é abandonar, é confiar, é crer que existe uma força maior, é se prostrar, não é brigar, é se prostrar. Quer um caminho? Jesus é o caminho. é o caminho. Jesus Deus